É pra eu não, é pra eu não, é pra eu não Vamos dançar! É pra eu não, é pra eu não É pra eu não, é pra eu não, é pra eu não É pra eu não, é pra eu não, é pra eu não É pra eu não, é pra eu não, é pra eu não É pra eu não, é pra eu não, é pra eu não É pra eu não, é pra eu não É pra eu não É pra eu não, é pra eu não É pra eu não, é pra eu não É pra eu não, é pra eu não, é pra eu não É pra eu não, é pra eu não É pra eu não, é pra eu não É pra eu não, é pra eu não